Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, Rodrigo Vaz falando. Pessoal, temos mais uma encomenda aqui hoje, nessa quinta-feira, dia 15 de novembro, acabei de receber aqui. Temos uma case e duas películas para o Huawei Mate 20 Pro, essa belezinha aqui galera. Você que quer participar da rifa desse smartphone, você me procura, me manda um e-mail, me chama no WhatsApp, eu vou deixar meu número aqui embaixo, meu contato para vocês. A rifa está rolando ainda, cotas no valor de 40 reais, restam poucos números e assim que terminar de vender os números, o sorteio vai ser agendado e vai ser realizado uma live aqui no canal. E essa case e essas películas eu comprei justamente para enviar junto com o aparelho Pro Vencedor, tá ok? Comprei na loja Gearbest esses acessórios, a compra foi feita no dia 23 de outubro e recebi hoje dia 15 de novembro. Veio realmente da China. Aqui a gente tem a película de proteção, aqui a película 3D e aqui uma case. Vamos abrir aqui a primeira case. Vamos aqui. Bom galera, por essa case eu paguei 14 reais, tá? O link dela vai estar aí embaixo, para vocês poderem conferir. O encaixe dela legal, ficou perfeito, ó. Show de bola. Muito bom, muito bom. Essa película que é aqui, essa mais fininha, eu paguei por ela 10 reais. Aqui é a flamelinha, para você limpar a tela antes de aplicar. É uma película de vidro, mais fininha, tá? E ela não cobre a tela toda. E essa daqui é uma película 3D. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Como a tela dele é aquele estilo Edge, ela tem as bordas arredondadas, aí realmente a gente precisa de uma película dessa para cobrir a tela inteira. E tá aqui galera, ó. É uma película full cover. Vai cobrir realmente a tela inteira do aparelho. Aqui. Vai proteger a tela toda. Sem tirar a beleza, sem tirar o design dele. E por essa película aqui, eu paguei 29 reais e 45 centavos. Beleza? Então foi isso galera. Vídeozinho rápido, só para mostrar para vocês o unboxing desses acessórios. Huawei Mate 20 Pro. Rifa rolando ainda. Link aqui na descrição, para você fazer contato comigo. Para você poder participar. Beleza? Você me chama, me diz quantas cotas você quer, que eu te envie um link do PagSeguro para você poder fazer o pagamento e participar do sorteio desse monstraço aqui. E já vai acompanhando esses acessórios todos aqui. A case e as duas películas. Tamo junto aí galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Tchau.